Vários bagulho doidão que eu passei Hoje viver nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei Porta da casa de show Onde o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado